Eu comentei em alguns vídeos passados que estava faltando ainda uma estante industrial aqui na reforma do nosso setup para completar o que eu queria fazer aqui. E o vídeo de hoje vai ser, basicamente, a gente montando as duas estantes que eu comprei. Lembrando que o link de tudo vai estar aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram adquirir uma prateleira idêntica a essa aqui, do modelo industrial. Mas, sem mais enrolação, a gente já vai partir para a montagem dessa belezinha aqui. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. E deixem nos comentários o que vocês estão achando dessa série de modificações que eu ando fazendo aqui no nosso setup. Então, sem mais enrolação, bora montar isso aqui. E para quem ainda não está acompanhando os vídeos, essa aqui é basicamente a parte de trás da minha cadeira. Aqui fica o nosso setup. E na parte de trás, a gente ainda não colocou nada. Então, cá está as duas, comprei duas, as duas estantes do modelo industrial. Preto, aqui está escrito preto nature, mas ele é preto com mais ou menos um amadeirado. No estilo dessa mesa aqui, mas mais ou menos. E o que a gente vai fazer é basicamente montar as duas e colocar nessa parede aqui. Lembrando que eu estou sozinho e acredito que eu vá conseguir montar. Eu acredito. Vou mostrando tudo para vocês e a gente vai fazer aquele improviso. Como vocês sabem, a gente tem um lugar apertado aqui. Mas eu já vou tirar tudo da caixa, uma por uma. E vou mostrando toda a montagem para vocês. Lembrando que eu comprei no Mercado Livre e paguei, se eu não me engano, R$190 em cada. E para o tamanho ficar bom da forma que eu queria aqui, eu comprei duas. Precisei comprar duas por conta do tamanho. Mas agora, basicamente, a gente vai abrir e eu vou mostrando tudo aqui para vocês. Momento ASMR, abrindo a embalagem. E cá está a nossa estante industrial, que a gente vai fazer toda a montagem aqui. E eu espero do fundo do meu coração que isso aqui dê certo, tá? Ela veio muito bem embaladinha. Vocês estão conseguindo acompanhar no vídeo também. Inclusive, ela acompanha um isopor entre as madeiras. E no anúncio que eu tinha visto no Mercado Livre, a galera estava reclamando bastante das quinas da estante. E a minha, aparentemente, tudo intacto, tá? Ela está um pouco suja, mas ela não tem nenhum defeito de acabamento ou coisa assim. Porque eu vi muita gente no Mercado Livre reclamando, tá? Mas a minha está bem intacta, bem perfeita. E agora, a gente vai partir para a montagem dessa belezinha aqui. Vocês estão vendo mais ou menos como vai ser a madeira. E na foto do Mercado Livre, ela estava mais escura que isso. Então, de forma que vai dar uma certa diferença, obviamente, né? Dá para perceber da minha mesa aqui. Mas, como ela vai ficar do lado de cá, rapaziada? E depois, obviamente, eu vou deixar um ambiente mais escuro, um ambiente mais dark. Eu acredito que não vai dar para perceber tanto essa diferença. Mas aqui, mostrando um pouco mais de perto para vocês. A embalagem veio com alguns isopores. Dividindo, né? A prateleira. E, como dito, a minha peça veio perfeita, tá? Ela não veio com rebarbas, ela não veio com as quinas amassadas, que era o que o povo estava reclamando no anúncio. Mas, sem muita enrolação, eu já vou começar a montar isso aqui para a gente ver o que dá. Então, vamos começar. Ah, e uma das coisas que eu esqueci de mostrar para vocês é a arma que a gente vai usar para poder fazer essa montagem. Como eu disse, eu não sei se eu vou conseguir montar sozinho. Mas, eu vou tentar. Então, a primeira coisa que eu vou procurar aqui na realidade é para ver se eu encontro algum tipo de manual, algum tipo de instrução para a gente conseguir se guiar ou se vai ser na raça mesmo. Eu já vou separando aqui. E eu dei sorte, porque a minha realmente veio com todas as peças completamente intactas, tá? A minha não veio com nenhum tipo de defeito ou coisa assim. Então, eu já vou separando todas as peças aqui para a gente poder fazer essa montagem e depois unir todas as peças. Aqui, a gente tem uma caixinha que, pelo barulho, são todos os parafusos e itens que a gente vai utilizar. E aqui, um manualzinho de montagem bem simples, inclusive, tá? Ele só tem uma folha, como vocês estão vendo. E é bem simples, imagino eu. Na verdade, na teoria é simples, mas a gente vai ver ao decorrer desse vídeo aqui, tá? Então, eu vou deixar as coisas separadas aqui e vou começar a montar essa prateleira em cima desse próprio papelão que veio aqui para não danificar o madeiramento. E, enquanto eu faço todas as coisas aqui, eu vou conversando com vocês normalmente porque agora a gente está utilizando o microfone da Lens Go, de lapela. Então, de modo que eu consigo ir fazendo as coisas e, ao mesmo tempo, conversando com vocês aqui. E, basicamente, tudo que eu vou usar eu já separei aqui seguindo a sequência do manual, tá? Seguindo a sequência do manual, eu já deixei separado aqui para a gente conseguir seguir mais fácil e já agilizar a montagem dessa meninona aqui. As peças também já estão todas separadinhas aqui. Então, sem mais enrolação, bora começar! Então, eu vou tentar meio que apontar as coisas aqui para depois a gente tentar fazer a junção de tudo e, obviamente, isso aqui não quebrar, tá? Então, eu vou primeiro apontar aqui com a mão os furos e depois eu vejo se eu consigo estabilizar isso aqui de alguma forma para a gente virar ela, tá? Então, vamos ver o que dá. Então, primeiro pé, aliás, primeiro os dois parafusos fixados e agora a gente vai partir para o outro lado aqui para a gente já deixar a primeira prateleira fixada, tá? Eu tinha dito a respeito de acabamento e vocês podem ver que em alguns pontos ele tem lasquinhas, tá? Para mim é indiferente, mas estejam cientes que vocês correm risco de puxar, aliás, de pegar alguma prateleira que tenha defeitinhos, tá? Isso aqui para mim é indiferente, mas, caso você seja chato com isso, antes de você comprar já esteja ciente que você corre esse risco, tá? E a primeira parte da estante já foi montada, tá? Agora basta a gente juntar, montar mais um desse aqui e juntar com aqueles terminaizinhos que tem ali de... Eles são duplos, né? Para a gente fixar uma coisa na outra. Mas, basicamente, é isso aqui, rapaziada. São quatro parafusos de cada lado das prateleiras e eu imaginei que fosse mais difícil, tá? Só que a montagem disso aqui é muito simples. É simplesmente posicionar as prateleiras nos buracos que já estão indicados e parafusar. Não tem muito segredo. Estou mostrando para vocês aí mais ou menos como está sendo o processo para, querendo ou não, também não ficar um negócio chato para vocês. Então, vamos montar a segunda parte da estante e já juntar aqui para a gente já finalizar a primeira das nossas estandes industriais aqui. Então, bora! Tchau! 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 E essa última peça aqui é basicamente é basicamente para travar as duas partes. Vou mostrar para vocês. Essa pecinha aqui é basicamente para a gente travar as duas partes. Essa pecinha basicamente ela trava esse parafusinho que a gente deixou aqui. Aliás, essa haste entre as duas prateleiras. então é só finalizar que ela já fica bem travada. E é assim que ela fica finalizada, rapaziada! já coloquei o acabamentinho tanto aqui quanto na parte de cima ali. Então, a parte do meio tem esses dois acabamentinhos aqui. Eu gostei demais do resultado, mas como eu estou montando isso aqui tudo sozinho é bem cansativo, tá? Ela está um pouco mole. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Ela está um pouco mole, mas acredito que é porque ela está em cima com um pé no piso e um pé em cima do papelão. mas eu imaginei que fosse mais difícil a montagem. É uma montagem bem simples, mas na realidade eu vou aproveitar que eu estou no embalo e já vou abrir a outra prateleira para a gente já deixar as duas prontas e ver como vai ficar. Mas antes disso, já deixa nos comentários aqui o que vocês estão achando dessa nossa nova prateleira. Depois a gente vai pôr umas caixas, algumas coisas e vai ficar bem discreto. Mas basicamente essa foi a montagem e eu não mostrei para vocês em vídeo, mas eu já coloquei também as sapatinhas. Então já está calçada e agora basicamente é fazer todo o procedimento que eu fiz para montar essa aqui com aquela ali. Então eu vou montar outra e já volto. Tchau. 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 Já se passaram dois dias da montagem da nossa estante aqui. Eu acabei não conseguindo concluir no mesmo dia porque aconteceram alguns imprevistos, mas não vem ao caso. então finalizando esse vídeo para vocês dois dias depois do começo dessa montagem. Eu vou mostrar para vocês como ficou e espero que vocês tenham gostado assim como eu. Como eu falei eu estou gravando esse vídeo alguns dias depois e percebi que o começo da gravação ficou com bastante chiado no próprio vídeo. Eu não sei se eu errei na iluminação ou alguma coisa assim até porque já estava escuro, já estava anoitecendo quando eu estava fazendo a gravação dessa montagem. Então peço desculpas para vocês aí caso tenha ficado ruim a gravação. Mas agora chega de enrolação vou mostrar para vocês como ficou a nossa prateleira. E foi assim que ela ficou montadinha aqui rapaziada. Já tem até algumas coisinhas ali que eu coloquei para poder fazer um teste e ficou perfeitamente no centro aqui das nossas placas acústicas do jeito que eu queria. Mais para frente eu vou ver se eu preencho as laterais aqui com espuma mas ficou basicamente dessa forma e eu gostei para ser sincero bastante do resultado. Aquela tomada ali eu preciso pôr para funcionar para poder ligar todas as coisas que eu quero ligar aqui nessa prateleira assim que chegar porque eu inclusive já comprei mas esse aqui foi o resultado. Só um adendo que eu queria mostrar para vocês se vocês repararem está até um pouco escuro mas acho que dá para vocês verem. na furação dos parafusos geralmente tem algumas marcas assim como eu estava vendo nos comentários do próprio Mercado Livre aqui vocês podem ver que fica bem está bem machucado a marcação que eles fizeram para a gente poder parafusar e tem algumas marcas de risco aqui eu não sei se vocês estão conseguindo ver eu acredito que sim então tem um risquinho ou outro um esfoladinho ou outro igual aqui vocês estão conseguindo ver no vídeo tem um esfoladinho aqui que depois eu vou passar um esmaltinho preto só para sumir mas no mais nas quinas as partes das laterais aqui as colunas da estante vieram intactas então eu recomendo o link vai estar na descrição caso vocês queiram adquirir uma estante dessa aqui e eu gostaria que vocês deixassem nos comentários para mim aqui abaixo o que vocês acharam do resultado da nossa estante e eu gostei inclusive que ela ficou bem rente aqui com a nossa espuma então ficou um efeito bem bacana da espuma aqui pegando a parte de trás da estante mas deixa nos comentários aqui o que vocês acharam mas o vídeo de hoje foi esse eu espero demais que vocês tenham gostado não se esqueçam de deixar o like se inscrever aqui no canal caso não forem inscritos ainda e deixem nos comentários aqui o que vocês acharam do resultado de como está ficando o nosso novo setup aqui fechou rapaziada isso é muito importante para mim mas no mais é isso deixa o seu like se inscreva no canal se não for inscrito e o vídeo de hoje foi esse até o próximo tchau